Surge o canto deste povo Sustentando ideais Júlio de Castilho, heróicos ancestrais Meu belo brindão gaúcho Já no início da tua história Com feliz e esperança E uma grande trajetória O jesuita que os cantou E o índio a lance a glória E a rica de outrora Não pousava no tropeiro E os matas, as chueiras Deste ilustre de homens fortes E apontaram novos rumos Para o povo brasileiro Surge o canto deste povo Revoando nas coxilhas Leva o verde das passagens Do dourado dos pitais E que seja um povo novo Sustentando ideais Júlio de Castilho E heróicos ancestrais E a Júlio de Castilho Onde o sal tempera a carne E o senhor, o cantador Que é a força desta terra Faz brindar novas sementes De justiça e do amor Esta é sempre idealista Pecuarista e agricultor Estudante e sonhador Operário e construtor A licença o teu futuro Teu futuro promissor Surge o canto deste povo Revoando nas coxilhas Que é no verde das passagens Do dourado dos pitais E que seja um povo novo Sustentando ideais Júlio de Castilhos E heróicos ancestrais Júlio de Castilhos E heróicos ancestrais